Fala galera, bom dia. Hoje eu vou responder uma dúvida aí que me perguntam muito, referente à cerveja. Ah, eu tenho um barril de 10 litros, tomei 5 litros e eu posso agora... O que eu faço com os 5? Guardo? Tenho que beber rápido? Como que funciona? Bom, essa dúvida aí, na verdade, muitas pessoas me fazem, mas essa em específica veio do Oscar Leon. Já respondi pra ele, obviamente, o Oscar sabe disso. Mesmo assim eu vou deixar registrado aqui no vídeo, pra que sirva pra outras pessoas. Esse daqui é um quadro novo que eu criei pra responder as perguntas que mais me fazem. Então é na ideia de facilitar a vida de todo mundo. Na verdade é o seguinte, galera. A cerveja não pode ter contato com oxigênio nem com agentes contaminantes. Esse é o princípio básico. Então quando a cerveja tá dentro do barril ali, do post-mix, não importa, dentro da embalagem dele, original, ou seja, qualquer embalagem, né? Mas vamos falar de uma embalagem grande aqui, de 19 litros, que é um post-mix, por exemplo, que é isso daqui, pra quem não conhece. Quando a gente enche ele, o que nós fazemos antes? Primeiro a gente sanitiza, coloca a cerveja lá dentro, tira todo o oxigênio, coloca o CO2, faz a carbonatação e deixa perfeitinho. Se eu deixasse a cerveja dessa forma dentro da geladeira, ela vai durar muito tempo. Não dá pra falar o tempo exato, porque tem cervejas que, putz, melhoram depois de um certo tempo. Tem cervejas que pioram depois de um certo tempo. Tem cervejas que são interessantes de tomar fresca. Tem cervejas que são interessantes de tomar mais envelhecidas, mais maduras, né? Digamos assim. Então a data de validade é meio complicado. Eu, por exemplo, até hoje nunca perdi uma cerveja dentro do barril. Sempre eu tomo antes. O máximo que eu deixei uma cerveja foram, até agora, oito meses, que foi uma Ode Ale que eu fiz, muito tempo atrás. Agora, por exemplo, eu tô com 30 litros de ris aqui. Eu vou lá, tiro um copinho de vez em quando, mas já faz uns quatro meses que eu fiz essa ris. E não saiu no canal ainda, porque os vídeos aqui são meio bagunçados. Mas, enfim, dura muito tempo. A cerveja dura muito tempo. Então, quer dizer, o que estraga a cerveja? O que estraga a cerveja somos nossos. Por exemplo, quando a gente compra um barril da Brahma aí, eles mesmos aconselham a gente tomar rápido. Fala assim, ó, toma rápido, porque ela estraga. Por que ela estraga? Não é porque a gente abriu, quebrou o lacre. Não, porque as pessoas geralmente não fazem a sanitização da forma correta. Aliás, esse é o que fazem, né? Nós que somos cervejeiros, a gente já é um pouco mais chato com essa parte de sanitização. E tem que ser chato. Quando a gente vai conectar a válvula, a gente vai passar álcool, vai passar aí algum sanitizante, iodo, pac, não importa qual. Mas vai passar algum sanitizante ali no bocal, vai sanitizar toda a extratora, vai sanitizar o bocal do barril mesmo e vai conectar. Beleza, então quer dizer, ali está tudo sanitizado. Não tem micro-organismos naquele instante. Beleza, fechou. Quando a gente vai conectar na linha, a gente conecta na linha, toma cerveja, mas não deixa essa linha, na verdade, ela pode estar contaminada, mas não deixa a cerveja dessa linha voltar para o barril. Isso é um outro item importantíssimo. Se voltar ao que acontece, vamos supor, aqui está contaminado, né? E quando eu falo contaminado, é... Cara, a contaminação, o nosso meio aqui, ele tem muita bactéria, tem muitos micro-organismos aqui no nosso ar. Então, por exemplo, se a gente deixar uma cerveja aberta, por exemplo, o próprio ar contamina a cerveja. Então, quando eu falo contaminação, não é uma coisa podre, não, nada disso. O que fica na linha já é suficiente, já tem micro-organismos ali, que acabam sendo lavados pela cerveja, né? Nesses ambientes porcos, não estou falando que são todos. Eu, por exemplo, eu sanitizo sempre a linha, então a minha linha é uma extensão do barril, tá? Então ela está sempre sanitizada. Mas não são todos que fazem isso. Supondo que não esteja sanitizada, ela vai contaminar a cerveja que está lá. Essa cerveja, numa diferenciação de prefissão, ou na própria movimentação ali do líquido, pode contaminar o barril. Nesse caso, é importante a gente ter em mente que todo o nosso sistema tem que estar sanitizado, todo ele. Se todo o sistema estiver sanitizado, não tem como contaminar. Quer dizer, até tem, mas é muito difícil contaminar. Outro ponto. Bom, beleza, a nossa linha de líquido já está ok. Porém, falta a nossa linha de gás. Aí entra outra história. O gás que a gente está inserindo é CO2? Isso é uma pergunta importantíssima. Por quê? Porque é o seguinte, ele necessariamente tem que ser CO2 puro. Se tiver oxigênio, uma mistura ali, por exemplo, vai entrar oxigênio no meu barril. Entrou oxigênio ali no barril, pode começar um processo de oxidação. Começou um processo de oxidação, estraga a cerveja. Mas, na verdade, a oxidação, para quem não conhece, é um gosto... Os caras falam que é um gosto de papelão. Tá, realmente, lembra ali um papelão. Eu já acho que é um gosto de... Lembra um pouco de refrigerante. Uma mistura de refrigerante com papelão, com papel molhado. Fica um gosto de coisa passada, certo? Não é uma coisa velha, igual de lúpulo velho, mas uma coisa passada. Então, quer dizer, fica ruim. A cor da cerveja também muda, vamos falar de uma cerveja comercial aí, vai, uma brama da vida. Ela sai daquele amarelinho dela para um tom quase que marrom ali, quase que cobre. Fica meio esverdeado. Enfim, é uma cor meio feia. As cervejas comerciais, elas sofrem menos isso, porque elas têm alguns compostos lá que ajudam a manter as propriedades da cerveja. Já as artesanais que não tem nada, não tem conservante, não tem antioxidante. Então, essas nossas cervejas caseiras, elas sofrem mais com isso. Querem fazer um teste? Pegue uma cerveja tua artesanal, clarinha, coloca meio copo e deixa umas duas horas... Tira a espuma dela e deixa duas horas em cima da pia. Cara, eu tenho certeza que a cor dela vai mudar. Guarda essa amostra, pega, tira uma outra fresquinha e compara as cores. Mudou. Ali já começou um processo de oxidação. É um processo bem rápido, é um processo que arregaça a cerveja. Então, mais um cuidado. Tem que analisar se está entrando somente CO2. Mas vamos lá. Entrou somente CO2. Saiu com tudo sanitizado. O cara teve cuidado de sanitizar o boloque na hora de colocar. Teve cuidado de sanitizar a extratora. Enfim, teve todo esse cuidado. E saiu por uma linha sanitizada. Então, quer dizer, entrou coisa limpa, CO2. Saiu líquido limpo por um canal limpo. Não teve contato com nenhum meio contaminante. Então, não tem o porquê se preocupar. É só desconectar tudo. Guardar o barril dentro da geladeira. Pronto, acabou a história. Bom, então é isso galera. Muito obrigado por assistir. Meu grande amigo, obrigado pela participação. Ficou aí a resposta para você. Muito obrigado novamente. Até a próxima. Cheers! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.